Biels pergunta Comprar uma moto semi nova em leilão Aquelas recuperadas, será que vale a pena? Vale Biels, vale, vale Vale pra você se ferrar, entendeu? Se você quiser se dar muito mal, vale Porque você não pode mexer na moto, você não pode ligar Você não pode fazer nada, se você comprar Você vai ter surpresinhas, alguém roubou uma peça Alguém roubou um módulo Alguém roubou a ECU, alguém roubou alguma coisa Lá na moto que você não vai saber na hora De comprar, mas quando chegar em casa Vai ser igual a Kinder Ovo, vem aquela surpresinha Então compra, vai comprar que vale a pena Você vai se dar super bem Pode ir, viu, pode ir Pode ir, compra a moto de leilão Que você vai se dar super bem Você vai se dar bem pra caramba É tipo Kinder Ovo, você vai comprar a moto E depois chega a surpresinha em casa Faltando peça Eu vou citar exemplo do canal Do Rodrigo Fujihara Garra Motos Racing De uma pessoa que comprou uma Harley Comprou uma Harley porradona, aquelas cabeças de caranguejo E aí o cara foi lá Comprou no leilão Provavelmente ele se achou O máximo Quem tá falando isso sou eu, tá? Não foi o Rodrigo O Rodrigo não falou nada disso Ele só mostrou Então eu tô tirando minhas conclusões aqui Quando o Rodrigo foi lá mexer na moto Faltava vários sensores na moto, cara Os caras, enquanto a moto tava no pátio Os vagabundos ficavam roubando Tirando peça da moto pra vender Pô, a Harley, né, velho? Cada peça daquela ali da Harley Vale uma pequena fortuna Então pensem nisso Quando vocês forem comprar a moto de leilão Pensem Que leilão A moto tá lá, ó Você não sabe quem tá lá Você acha que a moto tá lá paradinha Guardadinha Que tá Alguém tá olhando uma moto Não pode roubar nada Tá certo Rapaz, tão roubando meu celular no correio, velho Tão roubando Encomenda Você acha que não vão roubar uma moto Num pátio de leilão? Você acha? Aí o cara foi lá Levou pro Rodrigo Fujirara Faltava um monte de sensor Cada sensor é uma pequena fortuna Mas o cara provavelmente se achou o máximo No final das contas O dinheiro que ele pagou na moto Com certeza pra ele terminar a moto todinha Deixar a moto filé Trocar pneu Ele vai gastar praticamente 90% do valor da moto 80, 90% do valor da moto que ele comprou Não vale a pena, cara Moto de leilão é furada Aqui no Brasil Leilão não vale a pena Lá nos Estados Unidos América do Norte Vale a pena Por quê? Porque você vai lá Você entra no pátio Você liga Você pode rodar com o veículo Até um metro e meio Ou metro Você pode passar a marcha Por quê? Porque você passa a marcha E aí você vê se tá engrenando Se o veículo tá indo pra frente Se vai pra trás Então você pode fazer isso Caminhão, carro Você pode entrar no veículo Você pode olhar tudo Você pode ligar Você pode fazer as ruas todas Você pode abrir capô Você pode olhar Mexer Você pode fazer tudo isso Tá lá no pátio Você pode olhar Enquanto aqui no Brasil O leilão É tipo Kinder Ovo Entendeu? Você vai lá Olha E fica lá Olhando Você não pode fazer nada E aí quando você pega Você não sabe o que que vem É um Kinder Ovo E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser